Qual é o procedimento para a realização do assento de óbito de Cristina? Qual é o procedimento para a realização do assento de óbito de Cristina? Basicamente assim, não sei, mas eu não sei nem por onde eu começo, é processo civil ou é código civil? Se fodeu! A primeira coisa que vem na minha cabeça, assento de óbito, aonde que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Gente, não passa, não vem a resposta na minha cabeça. E aí a segunda pergunta, qual é o procedimento para a realização do assento de óbito de Cristina? Pessoal, chorarais, chorareis? Eu choraria, entendeu? Como é que eu iria responder essa pergunta? Poxa, não está claro onde eu encontro essa resposta. Bem, vamos voltar então lá no código civil, lá naquele índice que eu ensinei para vocês como é que encontra, para que talvez lá eu consiga ir para algum lugar, que eu tenha um direcionamento para encontrar essa resposta. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Vamos voltar lá no código, lá na parte final, sem desespero, tá? Que vocês não choram mais. Morte. Vamos lá. Morte. Vamos sem preguiça, tá? Outra dica. Não vai ser preguiçoso. Vamos ler só o primeiro. Nossa, tem mais cinco para ler. Leia. Está escrito aqui, leia tudo. Às vezes a resposta está aqui. Vamos lá. A abertura da sucessão não é o que eu estou procurando. Como o Oriente já falei que eu ainda não sei o que é, ainda nem vi no Google. Declaração de morte presumida foi o que você já encontrou, né? Depois a gente dá um pulinho lá para saber se ele não me direciona. Como assim, Gabi? Vou ensinar para você. Declaração de morte presumida sem decretação de ausência, do ausente, do mandante, do mandatário, do testador, fim da existência da pessoa natural, morte presumida, registro do óbito. Gostei. Está vendo o que a preguiça faz? Se você estivesse com preguiça no livro até o final, você não iria chegar aqui. Então, vamos dar uma lidinha em qual artigo? Vamos dar uma olhadinha no sétimo primeiro? Vamos voltar lá. Nossa, Gabi, tem que ficar aí, voltando. Quer passar ou você quer enrolar? Então, tá bom. Vamos ficar quietinho. Ui! Nossa Senhora! Artigo 7. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Pessoal, dá uma olhadinha, presta atenção naquelas letrinhas picocodicas no finalzinho do artigo aqui. Da ausência do Código Civil, artigos 22 a 39. Não, não é isso que eu estou procurando. Está escrito aqui, VIDE, artigo 88 da LRP. O que é LRP? Lei de Registros Públicos. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha no artigo 9 para saber o que fala do óbito? Como que registro óbito, que é a nossa dúvida? Serão registrados em registro público. Nascimento, casamento e óbito. Aqui ele fala para a gente qual é a lei. Lei dos Registros Públicos. Que é o mesmo número, tá bom? Da LRP que é o que nós estamos procurando. Legal? Então, eu já sei que não está aqui no Código Civil. Como é que eu vou fazer esse assentamento? E aonde que você vai encontrar? Na Lei de Registros Públicos. Aí nós vamos para o próximo desafio. Como é que eu encontro essa Lei de Registros Públicos? Você vai chegar no seu vadimeno no índice cronológico da legislação do livro. Aonde estão todas as leis e quais as páginas elas se encontram. Você vai encontrar aqui ó. Leis. Tá? Leis. É claro que para a segunda fase de Direito Civil, eu vasculhei. Eu fiz um relatório das leis especiais que caem, que podem cair numa resolução. Tá bom? E a LRP foi uma lei que eu grifei. Então, vai estar aqui para mim. Lei 6.015. Mas que eu fico aí que você tem que encontrar qual é o número da lei? Nas letrinhas pequenininhas que fazem a famosa remissão. É assim que você se encontra no vadimeno. É assim que você acerta a questão da segunda fase. E é assim que eu estou te ensinando, porque é assim que funciona. Fechou? Vamos lá. Artigo 6... Artigo não. Lei 6.015, página 1.314. Vamos lá. Falou o artigo 88, certo? Vamos através do artigo 88. O que que fala o artigo 88? Poderão, pois juízes togados, admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio. É meu caso? Não. Inundação é meu caso. Incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe. Quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. Tem parágrafo único? Tem? Leia esta p*** aí, pessoal. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do artigo 85 e os fatos que condensam da ocorrência do óbito. Pessoal, vocês acabaram de encontrar aqui? Vocês encontraram. Gente, eu vou falar de passar aí no chá. Seguro o forminho. Gabi, encontrei. Como é que eu vou responder isso? Eu respondi assim. Segundo o artigo 88, grifa aí porque é importante para você pontuar. Da Lei de Registros Públicos, número 6.015 de 73, grifou, tem ponto. Poderá haver o procedimento de justificação, é isso que está a dizer no artigo, grifa, palavra-chave, para realizar o assentamento do óbito, vez em que Cristina morreu em uma enchente, conforme denunciado. Fechou? Pum, 0.60 pontinhos. Pessoal, é assim que resolve uma questão de segunda fase da OAB. Acheu difícil? Tenho certeza que não, porque eu trouxe para você da maneira mais fácil possível. Está com dificuldades? Me chama lá no Instagram do Direito Total, acompanhe o Insta, porque eu posto para vocês dicas frequentes para você passar no exame da ordem, tá bom? De acordo com tudo que eu senti, com tudo que eu passei, tudo que foi verdade para mim, e eu passo isso para vocês. Não sei por onde começar, gente, eu tenho um checklist gratuito aqui na descrição do vídeo para você baixar e se localizar, sai do mundo da lua, meu bem. Baixe aqui para você saber por onde começa, fechou? Pessoal, curta este vídeo, se inscreva no canal, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, e é isso, nos vemos até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima, tchau, tchau.